O programa de Ana Maria deve acabar em 2017. A Globo já discute o projeto para ocupar as manhãs da emissora. Nos comentários do Projac, comenta a seguir em 2017, será o último ano do programa Mais Você de Ana Maria Braga. A emissora já tem o estudo de alguns projetos para ocupar as manhãs. Os planos, no entanto, precisam se adequar aos tempos de recessão. Como a Globo tem enxugado o orçamento, ela aproveita as equipes dos atuais matinais. O encontro com Fátima é de casa e o próprio Mais Você, para produzir o futuro programa. O futuro programa será Moisés, será a Terra Prometida, com Amorim e com aquele camarada do Nando Moura. Vai ser também Nando Moura vs. Dr. Piro, Nando Moura vs. PC Siqueira, vai ser Nando Moura vs. várias pessoas.